Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de dois córregos, que é a Koala. Há 32 anos, a Koala oferece soluções de limpeza e proporciona bem-estar às famílias brasileiras, com uma linha completa de aromatizantes de ambiente. A marca Koala ultrapassa gerações com produtos concentrados e de qualidade. E, claro, a Koala está expandindo cada vez mais a sua gama de produtos, como hoje, por exemplo, eu venho falar aqui para você do Utilis. O Utilis é um desinfetante para hortifrutículas, ou seja, você coloca algumas gotinhas numa vasilha com água para deixar aí sua verdura, seu legume, sua fruta, certo? Para você depois, então, comer tudo muito limpinho, sem nada, né? As pessoas na feira estão todas, elas tocando o tomate, pegando na maçã. E aí você, então, desinfeta tudo para você ter uma vida super saudável. Os produtos Koala estão disponíveis nas prateleiras dos melhores supermercados de todo o Brasil. Koala original, como você é? Vamos, então, ao e-mail dele que diz assim. André, acabo de conhecer seu canal e estou precisando muito de conselho para lidar com uma situação. Meu caso é o seguinte, sou gay, há pouco mais de dois meses conheci o fulano de tal. A princípio foi paixão à primeira vista. Desde o dia que nos conhecemos, passamos a estar juntos todos os dias. Trabalho embarcado e fico 15 em terra e 15 trabalhando. Se você ficou na dúvida do que é trabalhar embarcado, é a pessoa que trabalha no navio. Ele parecia completamente apaixonado e decidido do que queria. Nunca ninguém me tratou tão bem e demonstrou tanto amor quanto ele. Veja uma dentre as muitas declarações que ele me mandou. Estou muito feliz de te conhecer. Gosto do seu carinho, da sua companhia. Vejo que você é um menino muito especial, responsável, querido e amoroso. Estamos nos conhecendo, mas quero que saiba que após te conhecer, não estou mais ansioso em conhecer outras pessoas. Sempre procurei relacionamentos fixos e estáveis. Pelo pouco tempo que passamos juntos, vejo que você me completa muito. Já me arrepio com essas coisas aqui. Me completa muito. Mas como você disse, vamos nos conhecendo. Entretanto, independente de quaisquer decisões neste percurso, você pode contar comigo para tudo. Você é um excelente companheiro, tanto para morar junto como amigo, assim como para dividir o mesmo quarto todas as noites e a minha vida, a qual ficaria mais completa ao seu lado. Tá, essa foi uma das mensagens que ele mandou para você, né? Aparentemente, estava tudo bem. Nunca brigamos, discutimos, etc. Sempre muito carinho, amor, conversa, sexo, etc. Tudo normal. Com essa coisa de morar junto e dele querer me ajudar, eu achei que deveria colocá-lo no seguro de vida. Já que tenho um trabalho de risco, estou morando com ele. Eita, peraí que agora a coisa começou aqui a ficar estranha e esquisita, bem. Colocar ele no seguro de vida. Hum, não, não, não. Eu falo, gente, às vezes, porque você foi tão, né? Você foi tão racional quando ele falou para vocês morarem juntos e você disse, não, vamos esperar os defeitos aparecerem. Eu achei tão equilibrado da sua parte. Agora, tá vendo? É, a gente alterna entre períodos, né? De serenidade, sensatez, racionalidade. E a gente dá umas escorregadas na casca da banana, né, bem? De vez em quando. Mas dá umas escorregadas que os pés vai para cima, cai de costas, perde até o ar. Aqui foi uma escorregada, eu vou te falar, hein, bem? Não foi nem na casca, não. Foi no cacho inteiro, viu, bem? Colocar no seguro de vida. Meu querido, hoje em dia é até perigoso isso. Quando coloquei isso, ele falou que não. Então, não fiz. Isso foi logo no dia que embarquei. A partir de então, comecei a sentir ele diferente quando nos falávamos pelo telefone. Ou FaceTime. Deixei passar uma semana e, como senti a diferença, questionei se estava acontecendo algo. Ele me disse que essa história do seguro assustou ele. Olha lá. O deixou acuado. Falou que isso poderia ser considerado união estável e não era isso ainda. Tem gente que tem um medo dessas coisas, meu bem. Quando fala de casamento, quando... União estável. Sabe? Gente, vem toda uma carga. A gente acha que não. Ai, mas o que que... Ai, então é porque não gosta. Então é porque não queria. Não. A gente tem que entender que existe toda uma carga cultural em cima do que é um casamento. Entendeu? O que é um compromisso. Isso, para algumas pessoas... Tá, mas a gente já vivia como casado. Mas não era nada falado. Eu vivia. A gente estava morando juntos, tal, não sei o que. Convidei ele para vir morar aqui. Tudo legal, tudo bacana. Então, eu acho que a gente já está casado, né? Eita, pega. A hora que fala isso, tem gente que tem pavor disso. Os conceitos amedrontam a pessoa. Porque cada conceito, às vezes a pessoa, o conceito representa algo para ela. Como, por exemplo, representa que ela está agora aprisionada. Às vezes a pessoa tem um conceito de casamento como prisão. André, mas ele já vivia dessa forma. Pois é. Mas nunca foi conceituado. A hora que conceitua... Expliquei que não sabia disso e que meu intuito era de como estávamos morando juntos e eu pagaria as contas de deixar resguardado caso algo acontecesse. Uma vez, tive a mesma atitude com um amigo que me ajudou financeiramente. Expliquei isso a ele. A princípio, parecia que ele tinha entendido. No dia seguinte, ele já parecia ter voltado ao normal. Ficou uns três dias assim. E aí, dois dias antes de eu desembarcar, comecei a senti-lo diferente novamente. Na véspera de eu desembarcar, estranhei que ele não tinha me ligado. Já era meia-noite. Aí liguei e senti-lo meio frio de novo. E aí ele falou que quando chegasse, conversaríamos. Pedi que ele falasse ao telefone. Ele se esquivou e perguntei se ele não queria mais. Ele disse que era isso. Que a história do seguro o assustou e tal. Também colocou outras questões, como espaço. Que ele estava há dois anos morando sozinho. Que algumas coisas como ele chegar em casa e eu estar no quarto vendo TV. Quando ele queria ter o momento dele, o incomodava. Ah tá, agora aqui ele está errado. Aliás, por isso que eu falo. O apressado come cru e quente. Apressado ele está errado. Já mandou você ir morar junto. Não vem porque assim você economiza com aluguel. E aí você vai conseguir pagar sua dívida. Então quer dizer, o cara, sabe, te convenceu a ir morar com ele. Agora vem falar de espaço. Ah, me poupe também, né? Não, aqui ele está errado. Errado. Agora está procurando pelo em ovo aqui. Ah, dá licença, né? Isso que eu falo. Tem gente que tem um fogo no toba que eu vou falar para você, viu, nego? Faz tudo às pressas. Na hora das coisas. Depois começa. Ah, faz dois anos que eu moro sozinho. Então, né? É, então. Dois anos que eu moro sozinho. E deveria ter pensado, antes de convidar para vir morar comigo. Convida na hora da empolgação. Convida na hora do fogo no toba. E eu falei, mas nossa, por que você não me disse que isso incomodava? Se tivesse falado, eu veria a TV na sala ou no outro quarto e tal. Quando cheguei em casa, fomos conversar. E aí eu mais uma vez expliquei que é a intenção do seguro, mas que não fiz como ele pediu. Falei que ele tinha que ter sinalizado a questão do espaço, pois ele agia como se tivesse tudo bem. Falei para ele que ia embora, então. Ia caçar outro lugar. Ele falou para eu continuar morando lá. Que ele ainda gostava de mim e que queria me ajudar. Falei que não fazia sentido, pois gostava dele e que morar com ele sem estar com ele, sem o carinho, etc., não me faria bem. Acabei me emocionando um pouco. Ele me abraçou, disse que nada mudaria, que gostava de mim. Aí acabou rolando beijos, sexo, etc., dormimos juntos. No dia seguinte, começamos a dormir em quartos separados. Apesar dos quartos separados, ele entra no meu, pede para ficar lá comigo um pouco, eu também. Vemos filme abraçado, fazemos sexo, etc. Apesar dele ter terminado o namoro, continuamos de certa forma juntos. Ele me vê, me pede abraço, beijo, pede companhia para ver filme, comer, etc. Passado uma semana nessa situação, eu chamei ele para conversar. Falei tudo o que estava pensando e achava que o melhor era eu ir embora. Pois, apesar de continuarmos ficando com carinho e tal, eu achava que esse era o melhor a fazer. Até mesmo para eu não criar falsas expectativas e sofrer. Correto, mais uma vez, sua racionalidade mandando bem. Porém, com certeza, ele vai contornar, falar que não, precisa ficar. E aí a sua emoção vai superar a razão e você vai ficar. Vem, gente, é mais ou menos assim. A racionalidade, ela vem e até fala. Tem gente que ela nem fala. Ela já abandonou. Fala, isso aí eu não falo mais. Ah, deixa isso aí. Ele vai. O cérebro, a sua razão já te abandonou. Vai, não. Isso aí, deixa eu ficar aqui na minha rede, tomando meu solzinho. Deixa ele se fuder, vai. Ah, não. Agora, tem outros que, está vendo? A racionalidade vem e fala. Só que aí a racionalidade vem, a racionalidade vem e fala. Você fala. Não, é isso mesmo. Só que aí a outra pessoa vem. Não, fica aí. Eu gosto de você, sua companhia. Aí a emoção vem e fala. Ah, fica. Aí a emoção vence. Bom, vamos ver se é o caso aqui. Tá. Você falou que você ia embora, para não ficar criando expectativas, para não sofrer. Mais uma vez ele falou que gostava de mim. Olha lá. Que era racional eu ficar. Pois me ajudaria. Bateu muito nessa tecla de ser racional. Ele pegou na minha mão. Olha lá. Hum, hum, hum. Usando as sensações. Em filosofia clínica a gente chama do tópico das sensações. Tudo que tem a ver com o físico. Pegou na minha mão. Falou o que gostava de mim. Entendeu? Agora da sensação, vai para o tópico emoção. Falou o que gostava de mim. Da sensação para a emoção. Hum. Mas que ainda não sabia se continuaríamos juntos no futuro. Mais uma vez nos abraçamos. Trocamos carinho. No fim de semana ficamos juntos várias vezes. Todos os dias nos abraçamos. Olha lá. Tá vendo? Aí, tá vendo? A racionalidade não venceu. A emoção venceu. Dizemos que gostamos um do outro. Mas, se eu mando uma mensagem no WhatsApp, ele não responde da mesma forma que antes. Com a mesma paixão. No domingo, antes de embarcar, eu queria dormir com ele e fiquei meio mal por não poder. Acabei me emocionando. Ele percebeu e até me desculpei por ter ficado mal e ele percebido. Ele falou que estava tudo bem, que me entendia e tal. No dia seguinte, ele chegou em casa com chocolates, me abraçou, me beijou e disse que o fato dele não dormir comigo não era sinal de que ele não gostava de mim, mas que ele estava passando por mudanças no trabalho e realmente está e ele prefere ficar sozinho para dormir e relaxar mais. Não, isso aqui não é por causa do trabalho não, meu querido. Não. É que ele gosta de dormir sozinho mesmo. Ele disse que não precisava me desculpar por ficar triste, pois ele me entendia e que antes de tudo somos amigos e temos intimidade. Então, isso aqui é uma facada no coração, não é? Somos amigos. Então, quer dizer, agora, apesar dele ter jogado toda a lábia, porque ele quer que você continue aí, porque para ele está ótimo, você continua aí, ele continua tendo a vidinha dele, não assume nenhum tipo de compromisso, entende? Tem você aí trocando carinho, tatá, 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 ele pode ter a vidinha também dele na rua, então, mas ele deixa claro. Então, apesar dele ter jogado a lábia para cima de você, ele deixa claro, somos amigos e temos intimidades. Ficou um tempo vendo TV abraçado antes de dormir e tal. Na véspera do embarque, ele foi no meu quarto e ficou lá comigo. Nos abraçamos, nos despedimos e ambos dissemos que gostávamos muito um do outro. Na quarta, quando peguei a estrada, mandei mensagem me despedindo. Ele respondeu se despedindo, me desejando bom trabalho e falou para não esquecer que eu poderia contar sempre com ele. Respondi que ele também podia contar comigo. Embarquei e não liguei nem mandei mensagem por dois dias. Ele também não. Achei que seria bom uns dias sem contato e tal. Ontem à noite, eu dei uma ligada para saber se estava tudo bem e tal. Ele estava na academia e aí eu falei para ele malhar que outra hora nos falaríamos. Como já era tarde, fui dormir e antes de dormir mandei um e-mail dizendo. Gosto muito de você. Bateu saudades. Durante toda a folga passada com essa situação, todos os dias nos abraçamos, nos beijamos, ficamos abraçados vendo TV, conversamos normal, ele me vê e pede para me abraçar, eu também. Eu gosto muito dele e quero que ele volte a ter certeza e se firme novamente e que possamos voltar a dormir juntos. Então, aqui o que eu estou vendo, meu querido, sabe o que é? São pessoas que tem, aqui na filosofia clínica a gente chama de buscas. Buscas é aquilo que eu quero, aquilo que eu vou atrás. Então, o tópico buscas de um está estruturado de uma maneira e o tópico buscas do outro está estruturado de uma outra maneira. Você busca tudo isso aqui para você, relacionamento, corresponde a toda aquela ideia que Hollywood passa para a gente. Tem que estar juntinho, tem que ter carinho sempre. Então, não estou dizendo que você é um alienado por ter essa ideia ou que essa ideia foi introjetada em você por Hollywood. Não, é que essa ideia é a ideia que bate com o que Hollywood prega. Não significa que você é um alienado por Hollywood, tá? Então, não pense que isso aqui, estou querendo diminuir você. Ah, você, você não tem senso crítico, segue Hollywood. Não, não é nada disso, hein, gente. Não confunda o que eu estou dizendo aqui. Mas bate com aquela visão romântica pregada por Hollywood, pelos contos de fada e tal. E ele tem outra estrutura. Ele já é mais na dele. Então, nem digo que ele esteja aprontando na rua, não. Eu falei aquilo lá anteriormente. Pode ser? Pode ser que não. Pode ser que ele esteja sossegado. Eu acho um pouquinho difícil. Mas pode ser que ele esteja sossegado. Certo? E aí, tem você aí, é do tipo que se assusta com o conceito de relação, união estável, compromisso sério do tipo casamento, se assusta esse conceito amedronta, mas gosta da sua companhia, só que quer ter o espaço dele. Então, é como assim, é como se vocês fossem... Ele é do tipo que gosta de ter alguma coisa com você sem ter. Eu tenho, mas não tenho? Então, eu acredito que tem, sabe? O tópico buscas de um está estruturado de uma maneira. O tópico buscas do outro está estruturado de uma outra maneira. Então, o que você quer não corresponde ao que ele quer. Embora vocês curtam estar juntos. Ele estar junto com você é para que vocês tenham esse algo sem ter algo. Porém, você é... Estamos tendo esse algo porque eu tenho certeza que outro algo virá. E na cabeça dele, esse outro algo não é para vir. Me fiz entender ou ficou muito confuso? Ficou? Hein, senhora? Desculpa. Mas é isso. Então, meu querido, eu acho que você está se iludindo. Esse é o tipo de situação que a gente se ilude. E nem é por maldade do outro. Tá? São estruturas do que se busca e do que se quer diferentes. Como lido com ele quando estiver em casa? Então, tá vendo? A partir do momento que eu tenho que ficar pensando, é complicado, né? Porque perde a naturalidade. Perde. Como que eu lido? Então, eu não sei. Eu estou diante de um estranho. Olha isso. Eu estou diante de um estranho que eu não sei como agir, sendo que eu vou para a cama com esse cara. Como lido com ele quando estiver aqui no trabalho embarcado? Olha, meu querido. Já passou muito tempo de quando você me mandou o e-mail. Porém, gente, tá vendo? Quando eu estiver em casa com ele, quando eu estou embarcado, meu querido, ó, entenda, ele gosta do espaço dele. Ele é do tipo que ele não quer pessoas correndo atrás dele, ou exigindo, ou cobrando coisas. É desse tipo ele, viu? Porém, você não é assim. Então, quer dizer, você vai ter que ficar pensando o que agrada a ele e você vai ter que ficar se adequando a isso? A maior dificuldade da minha situação talvez seja o fato de continuarmos morando juntos, ou talvez possa ser até mais fácil para reconquistar. Ih, olha lá. Tá iludido, coitado. Não sei, aguardo sua ajuda. Obrigado. Tá aqui, meu querido. Eu acho que você tem que pensar nesses pontos. Aliás, gente, temos que pensar nesses pontos, tá? A gente sempre pode pensar a partir da história alheia. A gente pode pensar nas nossas situações, entender, medir, refletir, para que a gente não se iluda. Entendamos. Existem diferenças no que se busca. Estruturas são diferentes. A minha estrutura daquilo que eu busco, daquilo que eu quero, talvez esteja diferente da estrutura do que o outro busca, do que o outro quer. Quando a gente entende isso, talvez a gente chegue à conclusão que a gente não vai dar certo, ao invés da gente ficar martelando nisso. Onde ou eu vou me anular, ou eu vou querer que o outro se adeque a mim. Vai ficar meio pesado. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Onde ou eu vou me anular, é claro, um forte abraço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL